O meu inglês continua ruim, ruim mesmo, muito frão! Sensacional! Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional! A galera, o seguinte aqui, os shorts, vamos abrir os comentários aqui, Dunias. Leandro, dá uma olhada na banda AL9. O homem Felipe falou, fala Leandro, podia fazer uma análise da banda AL9 que vem fazendo sucesso. O Ricardo Alves reforça, faz uma análise da banda AL9. Estão na boca do povo. Meu Deus, isso me preocupa porque nem tudo que está na boca do povo é bom, hein? Mas vamos lá, eu fui olhar os meninos. Tem algum frame deles aí, Dunias? Eu, pô, a galera falou em AL9, AL9. Eu olhei, cara. Não, mas eu queria aqueles que estão todos coloridos, bregão. Eu digo, mano, os meninos, quem é essa galera que se veste igual ao meu pai? Com boca de sino, com roupa colorida. Não é isso aí. Eu vi eles no Instagram com roupa florida, gola alta. Mano, olha essa pegada aqui. Isso aqui é pegada do irmão Juarez, do seu Juarez, meu pai. Meu pai se vestia assim, cara, antes de se converter e quebrar todos os discos dos Beatles. ele se vestia assim, mano. Olha aí. Me chama de amor. Me chama de amor. Me chama de amor. Me lembra de abrir esse vídeo aí que eu quero falar desse vídeo depois. Vamos lá. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe teu like, teu comentário com coração. Me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a sua galera. Vamos fortalecer a galera da voz. Pra quem quer cantar bonito. A base do canto. Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto. O link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá. De tempos em tempos surge alguém, ou algum grupo, alguma dupla, alguma pessoa, algum cantor, cantora, personalidade resgatando texturas antigas e acaba, ao mesmo tempo que chama a atenção de nós, os mais velhos, também chega como algo novo aos jovens. E é o que tá acontecendo com a banda AL9, que eu não sei se é banda ou se é dupla, eu sei que tem os dois meninos ali. E tá rolando isso. A galera, os jovens estão enxergando como algo novo, diferente. E nós, os velhos, sabemos que isso já existiu, essa textura. Agora, a minha dúvida é, realmente cantam? Eis a minha curiosidade, acredito que é a curiosidade da galera, mas também sei que tem a galera da voz que já sabe se eles cantam ou não. E eu quero que vocês me comentem aí, cara. Eles cantam bem? Na percepção de vocês. Os meus alunos que estão aí do Base do Canto, vocês sabem que eu gosto de instigar vocês à percepção musical. Eles cantam bem? Bem, nós vamos ver agora. Vamos tirar as nossas dúvidas. Se afinou, hein? Essa aí é Beatles, né? Essa aí é Beatles. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil de realizar. As guitarras estão desafinadas, jovens. As guitarras estão desafinadas. Eu tenho uma pergunta. Gostei? Gostei do dueto aqui. Gostei do dueto. Eu tenho uma pergunta para os jovens. Vocês, ó, vamos falar da galera de 25 anos abaixo que curtem AL9. Você, com menos de 25 anos. Você gosta desse tipo de música? Ou você gosta da personalidade deles? Que, cara, é muito legal ver eles. A figura, a foto, a fotografia é muito legal. Mas eu, eu tenho 44 anos. Falar sobre a minha percepção é saudosismo demais. Entende? Não dá. É pracinha demais. Eu já tive uma guitarra assim, né? Eu já tive. Eu tive exatamente essa aqui, ó. Cara, essa guitarra é sensacional, cara. Essa cena do Nias. Por que eu fiz essa pergunta? Porque esse público aqui não vai fortalecer esses meninos. Eu acredito que eles estejam pensando em longevidade da carreira. Esse público aqui é eu. É o mesmo público que está falando aqui. Mas, como eu trabalho com música e estou ligado no mercado, eu sei que esse público aqui está muito cansado para ir no show de vocês. Esse público aqui tem preguiça de pegar o Instagram e fortalecer a galera do AL9. E eu já estou começando por aqui porque eu vou dar um toque muito importante para vocês, que vai trazer importância para o trabalho de vocês. Porque eu olhei no Instagram e eu achei interessantíssimo. Esse público aí, eles entram no Insta ou em outra plataforma e eles se perdem. Aparecem aqueles vídeos assim, erva, medicinal, não sei das quantas. E aí o cara que rejuvenesce, fica preso na clarinha. Cara, esse público, com todo o respeito, e eu não sei, eu acho que eu devo ter a idade desse moço aqui. E aquele pianista é um ótimo pianista, eu já vi ele tocando. É talentoso mesmo. Aqui nem se fala, né? Mas não é o público que vai fortalecer. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu quero ouvir a voz dos meninos. É muito legal também ver que é o seguinte, eles realmente estão se virando os três ali. É o guitarra, o baixo e a batera. Isso é uma coisa rara, tá? Mas isso aqui, falando em show business também... E por que eu tô falando nisso, né? Porque, cara, a gente tem que começar a dar dica pra galera nesse sentido. Tem muito talento escondido que não sai do lugar porque não consegue entender isso. Precisa de mais pressão nisso, cara. Precisa botar um ramo de aí. Precisa colocar mais elementos pra fortalecer o som de vocês, gente. Vamos em frente. Eu não posso dizer que os meninos cantam mal porque eles não cantam nada diferente dos Beatles, tá? Eu sei que tem todo um místico em cima de Beatles, toda uma glorificação. E eles realmente, cara, é a maior banda de rock de todos os tempos. Mas, pelo contexto todo, os cantores lá não eram muito diferentes. Mas os meninos precisam, cara, crescer um pouco mais. Vou calcular. Não tá legal isso aí, não. Vamos ver outras coisas deles? Eu acho que aquela Me Chama de Amor é deles. Vamos ouvir primeiro aí. Eu acho que é amor É deles. Eu posso dizer Eu sinto mesmo por você A gente... Legal, cara. Melhorou bastante aí, hein? Vou te falar. Desse ano aqui. Já melhorou, já evoluiu. Vamos falar do agora. Já evoluiu. Já estão com um guitarrista a mais, ó. E o público continua o mesmo. E tá ali, ó. O público continua o mesmo. Eu vi a mesma peruca ali. Acho que as ervas medicinais até... Eu achava que era feio. Eu achava que era... Deixa eu rodar. Quando passar neles ali, tu dá pra causa. Olha aí, olha aí. Mano, o público continua... Ó, é o mesmo e o mesmo. E pelo jeito, tu falou mal das ervas medicinais, elas ajudam, mano. Você descia, mano. Bom, legal o músico dos meninos, viu? Parabéns. Muito legal mesmo. Abriu lá o Instagram lá. Quero ver aquele vídeo deles. Mas, galera, tem que afinar, gente. Vocês estão bem desafinadinhos, tá? Vai o recado aí pra galera que é fã. Tá bem desafinadinho. Tem que afinar. Afinação é algo importantíssimo. Só toca aí, vamos. E é interessante, cara. Pode dar pausa. Você está no meio da tela. É interessante a construção que eles fazem em melódicas. É muito interessante. E realmente, cara, remete a nossa memória ao rock dos anos 70, ao bom rock, na verdade, a boa composição rock. Só organizar, cara, essas vozes aí. Eu queria ver o resto da música que tu tirou, né? Só dá. Mas tem nada louca por mim. Ela me chama de amor. Chama de amor. Chama de amor. Ela me chama de amor. Chama de amor. Chama de amor. A música é boa. A música é boa. Quem é louco por eles, que foi o primeiro que me mostrou, foi o Rui Índio, o Gabriel Vitor, dos Agrobóis. E ele me mostrou como algo. Nossa, caralho, esses caras. Só que a gente sabe que a percepção do índio não é lá naquelas coisas, né? Está tudo certo. Ele pode gostar. Os guris realmente são sensacionais. Cara, no que diz respeito à construção do que eles fizeram, é algo realmente diferente para os dias de hoje. Precisa adaptar para não ficar só tocando para o Ave Arada, mano. Pelo amor de Deus. Eu sou velho, eu posso falar. Eu estou na mesma escadinha que eles. Eu posso falar. Porque a gente tem preguiça de ir no show. A gente tem preguiça de sair de casa. Eu deixei de ir no show do Marcelão esses dias cantar. Era para eu cantar. Eu fui convidado para cantar. Eu fiquei com preguiça. Não fui. Deus me castigou ainda que eu fui no show do Felipe Araújo. Ele me chamou e me deu uma música que eu não sabia cantar para eu passar vergonha. Tomei. Substituto esses dias me deu um ingresso para um churrasco para assistir o show dele. Eu fiquei com preguiça. Pronto para não ir. Fui atirar um chinelo no seu Rubens que estava arregaçando um lixo ali no pátio. Deus me castigou de novo. Estou com uma distensão nesse braço aqui. A nossa geração tem preguiça, cara, de ir. Isso é um fato. Então, eles precisam adaptar para a nova geração, para o jovem ouvir. A música é realmente interessante. Vocês, como cantores, vocês precisam evoluir muito. Muito. Vocês precisam evoluir muito. O lance do Ela me chama de amor me chama de amor Ela me chama de amor Me chama de amor Está muito Bob Esponja o jeito de cantar. Dá para explorar um pouco mais o timbre de vocês. Não são meninos ruins. Tem uma percepção musical muito boa. A composição é muito boa. A música é muito boa. É sensacional. E por isso que ela está rodando. Mas vamos aprender a cantar, gurizada. Esse é o mínimo, tá? Por favor. Conselho para vocês. É isso, produção. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e amanhã estaremos aqui com mais um vídeo sensacional para vocês. Ela me chama de amor Ela me chama de amor Me chama de amor Me chama de amor Gaúcho galopando Me chama de amor